Eu bebo sim, eu estou bebendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu estou bebendo Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que já está com os pés na cova Não bebendo isso rola Que a bebida não faz mal Mas essa gente para mim é diferente Sou amigo de toda a gente É natural Poxa pessoal, é preparado a ver um vídeo de ramas Vamos fazer 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 um vídeo de ramas Para a árvore, uma só. Duas. Para a árvore, uma só. 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 Para a árvore. Para a árvore, uma só. Para a árvore, uma só. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A igreja não comprou esta semana, temos quatro semanas. A igreja não comprou esta semana. Eu bebo sim, eu estou bebendo, tem gente que não bebe e está morrendo. Eu bebo sim, eu estou bebendo, tem gente que não bebe e está morrendo. Tem gente que já está com os pés da copa, não bebendo isso copa, que a bebida não faz mal. Eu bebo sim, eu estou bebendo, tem gente que não bebe e está morrendo. Eu bebo sim, eu estou bebendo, tem gente que não bebe e está morrendo. Eu bebo sim, eu estou bebendo. Eu bebo sim, eu estou bebendo.